Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais, os bafões da vida de vocês. E eu e a galera aqui nos comentários tentamos te ajudar a sair dessa. Não se esquece de já curtir o vídeo se você gosta aqui do Pare de Mimimi, porque me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mais unicórnio muito bem resolvido ou não. Nem sempre a gente é bem resolvido, não. Não vou mentir pra vocês, não. E vamos pro primeiro e-mail. Oi, Gabi, eu me chamo R, eu tenho 15 anos e atualmente estou no primeiro ano do ensino médio. Te acompanho já faz uns dois anos. Nunca achei que ia escrever um mimimi, mas aqui estou. Meu pai e minha mãe são separados desde que eu nasci e eu vim morar com meu pai em uma cidade vizinha no oitavo ano. No nono ano, o governo do meu estado divulgou um programa de intercâmbio de graça pra mil alunos no Paraná inteiro. A minha cidade tinha direito a 10 vagas, pois são 190 mil habitantes. Eles selecionaram os alunos com base nas notas do nono e do primeiro ano. As faltas, a nota do Prova Paraná+, as horas de monitoria na escola e a quantidade de certificados do inglês Paraná. Durante esses dois anos, eu me esforcei o máximo que consegui e cumpri todos os critérios. Pois é o meu sonho. Acontece que eu passei. Eu finalmente consegui uma bolsa de intercâmbio. Eu posso ir pra cinco países diferentes que eles vão anunciar mais perto da data. Todos de língua inglesa. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Porém, a minha mãe falou que não quer assinar o documento. E sem a assinatura dela, eu não posso ir. Eu não sei o que fazer, Gabi. Nós já tentamos de tudo. A diretora da escola já falou com ela. Ela foi convidada a reuniões que explicam como vai acontecer o intercâmbio. O meu pai tentou convencer ela de como essa é uma oportunidade única de vida. E eu já falei pra ela que se ela não deixar eu ir, ela pode me esquecer e nunca mais voltar a pedir pra eu voltar com ela. Como ela costuma fazer incessantemente a cada 15 dias quando eu vou visitá-la. Eu não sei se eu consigo olhar na cara dela de novo se ela não assinar o documento. Também tem uma questão de que eu uso o aparelho. E o plano de saúde do intercâmbio do Estado não cobre o aparelho ortodôntico. Me dá uma luz, Gabi. Adoro o seu canal. Beijos. Menor que 333. Eu acho que o aparelho é apenas um mísero detalhe ridículo perto desse rio de merda. Que é a sua mãe não querer assinar o documento. Que é assim, o aparelho foda-se. Ou você fica aí de aparelho sem a manutenção por seis meses ou um ano. Ou seja lá qual seja o tempo do seu intercâmbio. Ou você... Tá ficando uma luz assim meio... Ou você tira o aparelho e depois você coloca de novo. Isso daí eu acho que é o menor dos seus problemas. É uma coisa que você nem deveria levar em consideração. Ah, é aparelho. Foda-se. Faz depois. Não é um problema agora. Pensa isso depois. O problema é realmente a sua mãe não querer. E aqui eu vou te dar uma péssima notícia. Se você já fez de tudo. Se a sua diretora da escola já falou com ela. Se o seu pai já falou com ela. Todo mundo já explicou pra ela como isso é importante. Você já explicou pra ela e tal. Não tem o que mais você fazer. Você fez tudo o que você podia fazer. E infelizmente ser menor de idade é isso. É uma merda. A sua vida está na mão de outras pessoas. Que às vezes são pessoas incríveis. E às vezes não. Às vezes são pessoas que realmente estão pensando em você. E às vezes são pessoas que estão pensando muito mais nelas. E é isso. E não tem o que você fazer. Literalmente não tem. Não tem nada que está fora do seu controle. Eu acho que assim. É de você falar com ela. Eu super entendo. Eu também ficaria muito chateada. Também seria alguma coisa que iria abalar a minha relação pra sempre. Com a minha mãe eu acho se rolasse uma coisa assim. Mas não tem o que você fazer. É isso. São às vezes sinais que as pessoas dão pra gente. Né? De outras coisas. Pra gente pensar. Mas a gente não pode ficar se remoendo por coisas que a gente não tem controle na vida. Se você fez tudo o que você podia fazer. Pra tentar esclarecer pra ela. Tentar convencer ela. E todo mundo fez tudo o que podia fazer. E no final ela continuar sem concordar. E sem querer assinar. É o que é. E aí vai de você depois. Se você vai querer perdoar ela. Por causa disso. Entender o lado dela. Ou se você acha que isso é uma coisa que você não consegue se recuperar depois. Mas não tem o que você fazer. Você é uma pessoa de 15 anos. Assim. Eu não sei nem se você... Porque eu penso. Ah, você poderia se emancipar. Mas eu não sei nem se daria tempo. Eu não sei como é o processo de emancipação. Eu não sei se ela tem que estar de acordo com o seu processo de emancipação. Por exemplo. Não sei se seria uma coisa que aconteceria rápido o suficiente. Entendeu? Pra você ir viajar. Foi a única solução que eu consigo pensar. Mas eu não sei se ela é uma solução viável. Mas talvez você possa pesquisar sobre isso. Porque vai que é. Né? Mas... É a única coisa que eu pensei assim que poderia ser feita. E mesmo assim eu não sei se você conseguiria fazer. Fica aí a sugestão. Eu consigo pensar em algum tipo de entretenimento que eu odeio do fundo do meu coração. E tenho certeza que ele ama e vice-versa. É nesse nível bem catastrófico mesmo. Não conseguimos ver séries e filmes juntos. Porque o que um gosta, o outro com certeza não vai gostar. E quando faz, é pra agradar. O que não faz da companhia tão agradável assim. Mesmo que tenha muito esforço envolvido. A gente sabe que o outro tá achando aquilo bem ruim. Mesmo que não aparente. Eu não sou do tipo de pessoa que se importa. Prefiro curtir minhas coisas sozinha. Eu e aquilo que gosto como se fosse um momento super relaxante. Eu não sou de falar de filmes, séries, livros pra ele. Sei que ele não gosta muito. E nem é por isso que eu não falo. É porque eu realmente não sinto necessidade mesmo. Eu gosto de ter o meu tempo pra mim. Acontece que, como eu disse, somos opostos. E uma coisa a mais. O meu namorado não tem gostos. Ele tem obsessões. Gabi, ele fica obsessível por aquilo que ele gosta. A ponto de eu ter que escutar todos os dias. Durante meses a mesma coisa. Eu não estou exagerando. É a mesma coisa dita com palavras diferentes durante meses. Seja sobre youtuber, seja sobre filme, seja sobre streamer, seja sobre seriado. É sempre a mesma reação por qualquer coisa que pegue o interesse dele. É como se ele estivesse em algum tipo de trance. E todo assunto que se puxa leva a isso. Há alguns anos, não era assim. Eu sinto que ele tentava se segurar mais, principalmente, porque é uma atitude estranha e desconfortável. Ele não tem muitos amigos, pra falar a verdade, não tem nenhum que não seja pela internet. Ele não conversa com ninguém. E eu sinto que, como namorado, eu sou a pessoa que ele joga tudo. Pois não quer incomodar os outros amigos virtuais que ele tem. Já que, por mais que os amigos tenham gostos parecidos, ninguém é tão fã de alguém a ponto de assistir oito horas de stream e querer citar tudo o que aconteceu em todas essas horas. Eu estou ficando louco. Pra você ter uma ideia, eu já recebi um texto enorme falando sobre o que aconteceu na live de determinado streamer. Um texto que ultrapassava linhas de dissertação. Gabi, ele dissertou uma live da Twitch pra mim. Eu nem assisto live. Eu tento, muito. Tento de verdade. Eu vim de me interessar, mas com o tempo, o meu eu ator vai sendo sugado. E eu começo a não ter mais muitas reações. Ficar muito quieto. Recentemente, eu falei sobre isso um pouco por cima. Eu disse que eu não entendia muito bem e que, na verdade, eu nem gostava desse tipo de coisa. Mas, pareceu mais um desabafo, já que nada mudou. É coisa de eu sair e ver 50 mensagens não lidas sobre um jogo que um streamer estava jogando. Chegar em casa e o streamer está passando na TV. Deitar na cama pra dormir e escutar sobre a mesma coisa que foi dita por mensagem que estava passando na TV. Esse é o meu dia todos os dias. E o pior? Às vezes, ele nem se lembra o que ele fez ou falando de tanto que ele fala. Conforme o tempo passa, o pior vem acontecendo. Eu já não tenho tanta paciência com ele quanto eu tinha antes. Não tenho mesmo. O momento em que eu mais amo ele é quando ele está de boca fechada. Quieto. Quando ele abre a boca, eu questiono minhas ações de 3 anos atrás, quando pedi ele em namoro. Já que, quando éramos super amigos, a nossa convivência era maravilhosa. Agora, é como se eu tivesse um papagaio insuportável falando louro que é biscoito repetidamente 24 horas por dia no meu ombro. E, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a frequência, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu tive que escutar ele falando sobre o que aconteceu com o streamer do jogo novo que está para sair daqui a algum tempo. E isso foi na metade do texto. Eu já estou no final e ele ainda está falando, mas em outro cômodo. Eu não queria terminar ou me afastar. Eu sei que eu sou a pessoa que ele se apoia para tudo. E, por isso, eu gostaria de uma outra opinião para ver se, talvez, eu possa fazer algo para mudar, falar alguma coisa. Eu não sei. Eu estou desausto. Eu vou terminar por aqui, já que isso está acontecendo no momento em que eu te escrevo. E eu não quero falar nada no calor do momento. Eu preciso estar de cabeça fria para pensar direito. Enfim, é isso. Obrigada pela atenção, Gabi. Assisto todos os seus vídeos. Menor que três. Gente, olha só. Quando vocês me mandam e-mails, me mandam falando coisas assim, sabe? E aí vocês não querem que eu fale, cara, eu acho que isso tem que terminar. Tipo, está meio óbvio. Vocês precisam me falar alguma coisa boa dessa pessoa. Porque a impressão que passa é que só tem coisa ruim. E, sinceramente, assim, olha só. O que é um relacionamento para mim, tá? Tipo, uma pessoa que eu vou namorar, vou curtir uma coisa junto, vou querer morar junto. Tem que ser uma pessoa que eu goste de estar junto dessa pessoa, sabe? Para mim, assim, o que é mais importante de todas as coisas, de todas as coisas, é eu me divertir com essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu estou dando risadinha de tudo, entendeu? Tudo para mim é kkk, tudo para mim eu levo na brincadeira, entendeu? Dá merda na minha vida, acontece o bagulho. E eu estou kkkkkkkkk, os roteiristas. Essa é sempre a minha reação, entendeu? Tipo, eu estou na desgraça, eu estou na merda, eu estou tipo, ah, mas vai sair, eu estou assim, ó, no leite de morte, ah, ah, e vai sair uma piadinha, entendeu? E isso para mim é importante. Eu preciso estar com alguém que tenha o tipo de amor que eu tenho, que a energia, entendeu, der um match, sabe? Eu preciso de alguém que acompanhe o meu ritmo, que a gente tenha uma energia, um flow parecido. Isso para mim é a coisa mais importante, porque todas as outras coisas, um dia elas, tipo assim, ah, é sexo. Sexo legal, ótimo, muito bom. Mas, tipo assim, vai ter uma hora que vai começar a meio que encher o saco, transar com a mesma pessoa, sabe? Claro que vocês vão fazer coisas para melhorar e tal, não sei o quê, mas não vai ter aquele fogo que tem no início. Isso passa, principalmente com os anos. Tipo, todas as outras coisas, sabe? Elas passam, paixão, passam, sabe? Mas a companhia que aquela pessoa te faz, isso para mim é uma coisa que não pode nunca ser ruim, sabe? Para mim, o relacionamento acaba quando aquela pessoa deixa de ser uma boa companhia. Quando eu não estou mais tendo, não está mais sendo divertido estar com aquela pessoa. É aí que acaba para mim. Então, sei lá, isso para mim é o mais importante. Então, o que você estava descrevendo, para mim, é a coisa mais importante. E se o seu problema é, ah, ele se apoia muito em mim, ah, querido, né? Baixa um pouco a sua bola. Ele vai viver, vai ser ótimo a vida dele, entendeu? Vai encontrar outra pessoa, que ninguém fica solteiro para sempre, sofrendo para sempre. Se parra, você está privando ele de encontrar uma pessoa que tenha mais a ver com ele, tenha aí uma coisa, assim, mais neurodivergente, assim, igual ele, de ter um relacionamento com uma pessoa que dê um match muito melhor. Você, ainda por cima, está privando ele disso. Esse papinho de, tipo, ai, mas o que ele vai ser sem mim? Ai, por favor, baixa a sua bola, tá? Vai ficar ótimo sem você, tá? No máximo, sofre um pouco, às vezes sofre um tempinho. Depois passa, tá? Não precisa se achar a última bolacha do pacote, não, porque não é. Ninguém é. Então, assim, essa é a minha opinião. Oi, Gabi, espero que esteja tendo um ótimo dia, em não sei qual país você está agora. Tenho 20 anos e o meu mimimi é o seguinte. Eu me apaixonei pela ex do meu atual e eu não sei o que fazer. Há alguns meses atrás, eu conheci o X. De cara, eu já tive uma quedinha por ele, mas assim que descobri que namorava, eu tentei desencanar. Nos tornamos bem amigos e eu me sentia super culpada por estar interessada nele e ele comprometido. Mesmo que eu nunca tenha tentado nada com segundas intenções. Comecei a stalkear as redes sociais dele, ver as fotos e afins e a namorada dele. Vou chamar de Y, parecia super legal. Não demorou muito pra eu criar um crush de amizade nela. Algo do tipo, ela parece super legal, quero ser amiga dela. Desde aí, eu também a achei muito linda. Não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas nós duas sabíamos da existência uma da outra por causa do X. Os meses se passaram, eles terminaram e eu e o X ficamos. E depois começamos a namorar. Tava tudo ótimo, tirando o fato que eu continuava com esse crush de amizade na Y. Mas agora, era certeza que eu não ia vê-la, porque eles terminaram brigados e eu acho que ela me odeia. Com toda razão, deveria te odiar mesmo. Tava tudo bem no nosso namoro, Gabi, até essa semana. De tanto acompanhar as redes sociais dela, o crush de amizade que eu tinha passou pra só crush mesmo. Eu comecei a achar a Y muito atraente e pensar em como seria estar com ela e não com o X. Mas eu tenho certeza que me apaixonei pela Y, que eu criei na minha cabeça. Mas isso é óbvio, afinal, você não conhece ela. Nunca conversamos, nem sei se ela é do Vale, nem sei o que acha de mim e por aí vai. Mas, por isso, eu entrei em parafuso. Comecei a me perguntar se eu realmente amo o X. Porque o nosso relacionamento esfriou o desde que eu comecei a ter esses pensamentos. E na mesma semana, tivemos uma DR, mas por outro motivo que não foi ao acaso. Ao ponto de eu ter um ato falho de trocar a frase. Quero terminar tal coisa com você, pra quero que a gente termine. Eu amo a companhia dele, a gente se dá bem. Mas não tô mais imaginando um futuro tão distante com ele como eu tinha antes. E isso tá me assustando, foi do dia pra noite. Eu tô com a cabeça zoada e não sei com quem conversar. Todos os meus amigos conhecem o X, inclusive a minha terapeuta. Então eu tenho medo do que vão pensar se eu contar isso. E se eu falar pro X ou pra Y, eu tenho certeza que os dois vão achar que eu enlouqueci. Então eu vim aqui, através de um e-mail anônimo, pedir pra você, Gabi, e suas milhares de unicórnios me darem uma luz. Eu não sei o que fazer, socorro, beijos, menor que três. Amada, você tá bem doida mesmo. E é bom que você é uma doida consciente, que você sabe que você se apaixonou por uma pessoa que não existe. Você não conhece ela. Não existe se apaixonar por uma pessoa que você não conhece. Você está se apaixonando por uma ficção na sua cabeça. Ilusão. Você está se iludindo, você está sendo doida. É uma imaturidade, tá? Não tem outro jeito de explicar isso. É uma coisa extremamente matura de se fazer. E o relacionamento esfriou porque você está doida. Tipo, é por isso. Ai, o relacionamento esfriou, eu não estou mais conseguindo. Porque você está doida. Completamente maluca. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe como ela é. Não adianta isso. E assim, você não querer conversar com a sua terapeuta porque ela conhece o seu namorado, também é de um absurdo sem limites. Porque, e daí, ela ainda assim é sua terapeuta. Não interessa o que ela vai pensar. Ela é exatamente a pessoa que você não pode se importar com o que ela vai pensar de você. Se você se importa com o que a sua terapeuta está pensando de você, é hora de trocar de terapeuta. É basicamente isso. Tem que ser uma pessoa que você vai falar tudo sem filtro. Sem tirar nem pôr. É isso. Você está bem doida. Isso está sendo muito imaturo. Daí, você está causando um problema no seu relacionamento por uma coisa que não existe. Uma coisa que você criou na sua cabeça. E, minha filha, cai na real. Você não conhece essa menina. Ela não tem nada a ver com o que você criou dela na sua cabeça. As pessoas não são o que elas mostram online. As pessoas são muito mais complexas que isso. E você não conhece uma pessoa porque você viu alguns stories dela. Não conhece. Então, é isso. Gata, te recomendo deixar de ser doida. Oi, Gabi. Tudo bem? Espero que esteja tendo um lindo dia. Eu sou a F. Eu tenho 23 anos. E o meu mimimi é esse aqui. Em 2020, quando a pandemia começou, eu tinha recém adotado um gatinho lindo, fofo e tudo o que eu mais queria. Adoro gatos. Eu estava morando sozinha na época. Duas semanas depois, a pandemia começou. E como o meu núcleo familiar próximo estava morando em outro país, não pude ficar com eles. As minhas aulas da faculdade foram canceladas. E o mais logístico para a minha família foi eu morar com os meus avós temporariamente. Bem, eu e o gato. Até aí, tudo bem. Todos nós tínhamos uma loja que eu super ok. O gato tomava café com o meu avô de manhã. E ia com a minha avó para a loja dela que ficava junto da casa. Virou o mimoso e até a missa junto ele ia. Infelizmente, o meu avô faleceu no final daquele ano. E a minha avó veio para o velório. E já me levaria para onde estava morando. Ficou combinado, então? Que como a minha avó ficaria sozinha e numa casa grande, ficaria com o gato, como companhia. Ela nunca gostou muito de bichinhos. Então, a nossa surpresa foi enorme quando ambos se adaptaram muito bem um ao outro. Tomava um café da manhã, ela dava biscoito para ele. Sempre que faziam as refeições. Tinha horário para novela, comida, missa, Gabi, tudo. Parecia tudo bem. Volta e meia, ela fazia comentários como Não, não quero ele. Ai, mas o teu gato. E ao mesmo tempo, meu polo, meu polinho. E viajava com ele, levava ele para todos os lugares, faziam tudo juntos. Então, todos achavam que ela não falava sério sobre não querer ele. Mas, aparentemente, não era o caso. Gabi, ela doou o gato ontem, depois de três anos. Sem avisar, sem nem me perguntar se eu o queria. Eu e minha família já voltamos para o Brasil há anos. Temos moradia, temos outros animaizinhos. Se ela tivesse avisado, eu poderia dar um jeito de acolher ele aqui em casa. Ou então achar um lar com alguém que eu conheça e confie, sabe? Ela me mandou mensagem avisando depois de doar ele. Dizendo que estava muito mal, chorando. Eu fiquei chocada. Não acredito até agora. Ele era o xodô da minha família inteira. Meus tios iam lá e brincavam. Até para a praia com ela, ele ia. Ela parecia gostar dele. Agora, ela não me explica a situação. A minha mãe apenas me disse que ela doou para o pintor que foi lá, porque eles se gostaram. Gabi, eu estou sendo dramática, injusta. Sei que provavelmente nunca poderei ter de volta, nem verei ele. Devo tentar conseguir ele? Deixar ele com o novo dono? Só aceitar que corri esse risco ao deixar ele com ela? Por favor, alguém me ajuda! Obrigada por ouvir essa reclamação toda. Menor que 3.333. Realmente não dá para entender o que foi que aconteceu aí na sua avó. Por que ela fez isso? Se ela ficou assim tão mal ainda, de chorar e não explica. Mas eu iria atrás do gato. De forma alguma, eu, Gabriela, eu só posso falar com o que eu faria na situação. Eu deixaria isso ficar como está. Porque eu... Os meus bichos, para mim, sabe? São, tipo, a minha família. É como se alguém tivesse pego o meu filho e tivesse doado, sabe? Então, assim, eu iria até as profundezas do inferno. Eu reviraria o mundo. Eu transformaria tudo no caos. Até eu ter esse gato de volta, tá? É o que eu faria. Eu acho que você precisa tentar entender o que aconteceu com a sua avó também. Eu, assim, eu faria isso, tá? Eu iria... Mas no meio tempo, tentar entender o que aconteceu. Porque é uma situação muito estranha mesmo. Dela não ter avisado. Eu até penso, assim, se, por exemplo, esse gato... O gato não morreu e ela não queria contar, sabe? Para você, talvez, entendeu? Me parece uma coisa meio de, sabe? Ai, filha, o gato fugiu, sabe? Quando, na verdade, o gato morreu e a pessoa não quer falar. De tentar entender isso. Mas você tá grande já. Ninguém precisa mentir para você, se for esse o caso também, né? Eu, se fosse você, iria atrás. Não deixaria. Ai, porque ela doou e é isso aí. Não, não é isso aí. Vocês são todos uma família, né? O gato fazia parte da sua família. Você tinha deixado o gato com ela porque você achava que era o que ela queria. Então, você vai reaver o seu gato, sabe? Eu iria atrás. Não deixaria por isso de jeito nenhum. Mas é claro que são escolhas sujas do que fazer. Mas eu acho que era importante nessa história entender o que aconteceu com a sua avó. Porque não tá me parecendo ser, tipo, muito... Tá uma história meio mal contada, eu acho, sabe? Espero que você atualize a gente depois com o ex-Mimimi. Para a gente saber como ficou essa história. Porque realmente fiquei bem curiosa. É uma história bem esquisita o que aconteceu. Falta informação. Se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que você ache que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar, manda um e-mail para mimimi.gabifadel.com Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E vire um vídeo mais que ele corre bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!